Muito prazer em conhecer, eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos E quero muito agradecer a Deus por ter vindo E a bola parada com o novo pênalti, a Conão foi fora da área, né? O árbitro apontou ali em cima da linha pra cobrança Tem a chance do terceiro gol Grêmio, partiu Emerson! Gol! A bola entrou e entrou muito! E o árbitro deu um tiro de meta pro Marília Do Grêmio, de novo, a cobrança do Emerson, olha só A bola furou a rede, né? E aí por esse ano, não deixa a menor dúvida, Ademar Olha lá, a bola entra no cantinho, na costura da rede, né? E aí E aí E aí E aí E aí Ele não vai dar o pênalti Vai dar uma bronca no Tinga Vai expulsar o Tinga E aí Pulou Um absurdo expulsar Vamos, vamos, vamos por par Acerto o Tinga Pênalti E aí Tá jogando dentro da área, a bola vai passando... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tânia 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 O replay, com as imagens, agora no olhar eletrônico, aí você já vê o impedimento do Bruno Rodrigo. Exatamente, é pedido, tá na frente dele, do penúltimo defensor. Aí não? Aí também. Tá bem pedido? Parece que ele tá com o peito aí à frente, né, seria um segundo impedimento, né, e aí, posteriormente, a gente vai ver que é o terceiro impedimento. Então, o assistente teve três oportunidades de acertar, né, e acabou se equivocando as três. Três impedimentos na mesma jogada. Difícil acontecer isso no futebol. Três impedimentos na mesma jogada. Três impedimentos na mesma jogada. Três impedimentos em termos de acertar, né. Três impedimentos em termos de acertar. Três o treco. Geria. Of the post. Kar Maz com a oportunidade. Australia claiming, that's a bad ball there. Well, it comes off the post. E não é só um, é dois E agora nós estamos em para o fim Nelinho's kick é uma boa E é um ótimo Ele foi colocado Oh, um grande processo O whistle já foi fechado, o bairro foi na frente da neta, mas as soon as o bairro foi fechado, o whistle foi fechado, e não conta. Caradona just walked away from Harden. Caradona. Caradona. And Caradona gives Argentina the lead, and the goal is given. At what point was he offside, or was it a use of the hand that England are complaining about?